Arrepare não Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou assim Quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou assim Quando olhou meu coração Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Por que cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Oh, 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 oh São Paulo, perder Maria Helena pro dentista. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão.